Olá, bem-vindo ao canal Venho para esta triste notícia morre famosa jornalista da Rede Globo Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal A jornalista Suzana Naspolini, da TV Globo, morreu nesta terça-feira aos 49 anos, em São Paulo Naspolini estava em tratamento contra o câncer A jornalista foi casada com o narrador esportivo Maurício Torres, que morreu em 2014 e deixa a filha Júlia Naspolini, de 16 anos A informação foi confirmada pela filha dela no perfil da jornalista no Instagram A TV Globo também publicou a informação em suas redes sociais Suzana foi diagnosticada com câncer nas células do sistema linfático pela primeira vez aos 18 anos Aos 37 anos, foi descobrir um câncer de mama e, em seguida, um natireoide Em 2016 teve novamente câncer de mama, que em 2020 se espalhou para os ossos Natural de Criciúma, em Santa Catarina, a repórter se tornou nacionalmente conhecida pelo quadro Rio de Janeiro Móvel, do jornal local da Globo no Rio de Janeiro Com grande apelo popular, a repórter apresenta problemas comuns nos mais diversos bairros da capital fluminense Com um jeito irreverente, Suzana cobrou, de maneira incisiva e com bom humor, a resolução de questões que afetam de maneira significativa a vida da população Triste e infelizmente ela não resistiu que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração de toda a família Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal Obrigado!